Oi gente, e aí? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo em paz, todo mundo com muita saúde. Bom, em relação ao piso salarial nacional da enfermagem, qual é a nossa grande preocupação agora, nesse momento? Quem tem mais interferido aí no andamento do piso, na liberação do piso salarial da enfermagem? São os hospitais privados, as instituições privadas. O que eles estão alegando? Estão alegando que se o piso for implantado sem uma fonte de custeio para essas instituições privadas, pode haver desemprego em massa, desassistência, fechamento de hospitais, principalmente os de pequeno e médio porte. Bom, com foco nisso, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos pegar e ver quais são os projetos que beneficiam os hospitais privados, que dão para os hospitais privados uma fonte de financiamento para que o piso da enfermagem não tenha tanto impacto assim. E qual é essa fonte? A principal é a desoneração da folha de pagamento, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá bem? Mas antes de a gente falar aqui, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e que você dê aquele joinha, seu joinha poderoso, ele é muito importante, faz com que os nossos vídeos se espalhem aí pelo YouTube, tá bom? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, seja bem-vindo ao Mundo Hospitalar New. Pois é, gente, nós sabemos que as instituições que representam os hospitais privados têm batido muito na tecla da possibilidade de demissão em massa, fechamento de hospitais e desassistência, caso o piso da enfermagem seja implementado, ser uma fonte, alguma fonte custeia algum recurso, algum benefício, para que os hospitais privados, principalmente os de pequeno e grande porte, consigam arcar com essa nova despesa, né? Uma saída apontada pelo próprio setor é a inclusão das instituições de saúde na legislação da folha de pagamento, né? Da desoneração da folha de pagamento, que desde outubro de, desde 2011, possibilita alguns setores a trocar a contribuição do INSS de 20% sobre a folha de pagamento pelo pagamento de 1% a 4,5% da receita bruta, né? Representantes das instituições privadas apontam que a inclusão das instituições nessa legislação resolveria essa questão do pagamento do piso da enfermagem, principalmente aí para os hospitais de pequeno e médio porte. Bom, vamos lá. Como é que está o andamento dessa questão para atender essa solicitação aí dos privados? Bom, nós temos dois projetos de lei em tramitação no Congresso com a solicitação das instituições de saúde na legislação da desoneração da folha, tá? Então, temos dois projetos aí com essa solicitação. Um projeto começou na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 1272-22, da deputada Carmen Zanotto, e ele está tramitando na Câmara dos Deputados, mas sem novas movimentações desde dia 1º de agosto de 2022. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha nesse projeto, tá? Então, ó, projeto de lei 1272-22, tá aqui, né? Da deputada doutora Soraya Manato e da deputada Carmen Zanotto, tá? A última movimentação dele foi no dia 1 de agosto de 2022, e desde lá ele não tramitou mais, está na primeira casa ainda, que é a Câmara dos Deputados, a casa iniciadora, depois deve passar pela casa revisora do Senado, e depois vai para a sanção presidencial, se ele for aprovado, né? Bom, existe um outro projeto de lei, que é o projeto de lei PL 1378-22, que começou no Senado, e esse, ele tem conseguido tramitar mais, com a última movimentação agora, no dia 28 do quadro de 2023, e atualmente ele está em prazo para apresentação de emendas, e esse prazo vai até o dia 5 de maio agora de 2023. Então vamos dar uma olhadinha nesse projeto de lei aí. Esse aqui, ó. Então, esse projeto de lei, ele começou no Senado, tá? Ele também está solicitando aí a inclusão dos setores de saúde na desoneração da Folha, e atualmente, ó, no dia 24, dia 28 do quadro de 2023, ele tramitou, tá? Foi para o prazo de apresentação de emendas, no dia 28, e vai até o dia 5 do 5 de 2023. Depois disso, ele deve ser aprovado pelas comissões, aí depois ele vai para a aprovação no plenário, né? Então, gente, esse segundo projeto aí, é uma luz aí no fim do túnel, para que os hospitais privados tenham uma fonte de financiamento, né? Bom, é... Essa é a atual situação aí dos projetos de lei que solicita a inclusão no setor de saúde na legislação de desoneração da Folha. Vamos torcer para que eles tramitem rapidamente, para que eles possam ser liberados logo, né? Não vai ser tão rápido assim, mas eu espero que seja o mais rápido possível. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Quero pedir para você não esquecer de se inscrever aqui, ó. Um grande abraço, voltamos a qualquer momento, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.